E aí pessoal, tudo bem? Estamos aqui novamente no canal Trens na Europa, estamos no centro de Paris, numa das gares mais importantes do eixo Paris-Sul, ligando a Toulouse. As pessoas que vão para a Espanha, Portugal, que fazem conexão em Marseille, vão para o sul da França, eles pegam o trem aqui. Inclusive eu quando estive vindo de Barcelona, Espanha, eu tive desembarcando nessa gare aqui, que é a gare de Paris, de Austerlitz. Essa gare é uma das maiores gares de Paris, contando com 21 linhas, com destinações diferentes, e tem a sua estrutura, o comprimento com aproximadamente 200 e poucos metros de comprimento. aqui é o hall de desembarque dos passageiros, onde os taxistas desembarcam os passageiros. aqui tem o trem que vai para Orly, aeroporto de Orly, RORC, a 5 em cima. para vocês verem a movimentação, não para a movimentação aqui. Essa estação conta com a área de lazer, ou área de lazer, tem os seus pianos, ponto de carregamento de celular. Bom pessoal, vamos lá para onde estão os trens, para que vocês possam conhecer um pouco mais dessa gare. Para vocês verem, já estamos nas primeiras vias aqui, que é da 1 até a 21, como vocês podem ver a estrutura de revitalização e restauração dessa gare. Nossa, é uma engenharia muito grande para estourar essa estação. Visto que as linhas se encontram em operação, já que há um grande perigo de esses andames encostar na via aérea. Bom pessoal, aqui estamos fora da área de restauração, no Hall 1. onde se encontram os seguintes destinos para o sul da França, como vocês podem ver. Aplausos. Aplausos. Aqui se encontra o TGV. Como vocês podem ver. Esse TGV aqui, ele é de dois andares. Dois níveis, né? Dois níveis, né? Aplausos. Aqui vemos, o primeiro andar. com a passagem de um lado para o outro, esse trem aqui conta com o carregamento de notebook, com o carregamento do celular e também as poltronas são eletrônicas, como vocês podem ver, aqui o local de guarda das malas, aqui tem o WC banheiro, está fechado o lixo, aqui também conta com a primeira classe, aqui temos a parte de baixo que conta com o local para acessibilidade, pessoas que tem cadeira de roda, bom pessoal, é um pouco para vocês do trem bala aqui na França, se você gosta desse conteúdo, trens na Europa, dá o like e compartilha e se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e até o próximo vídeo